E agora vamos trazer algumas informações, notícias, que marcam esse dia 28 de setembro aqui na capital um grave acidente nas primeiras horas dessa manhã, envolvendo um motociclista que estava trabalhando, realizando entregas e o condutor de um carro que estava invisível o sinal de embriaguez e foi preso em flagrante. A nossa equipe, com o Gustavo e com a Susan, trazem mais detalhes da informação do Balanço. Olá pra você e pra quem nos acompanha. As informações é que por volta das 7 horas da manhã deste sábado, o motorista desse carro Onix vinha em direção a Beira Mar Norte. Ele estava transstando na avenida Mauro Ramos, furando diversos sinais de acordo com as informações da Guarda Municipal de Florianópolis quando colidiu com o motociclista que vinha na rua Heitor Luz. Ele acabou atingindo esse motociclista que se encontra em estado grave. A informação é que ele tenha fraturado as duas pernas e também a bacia. Agora, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, junto com a equipe do SAMU, trabalham para socorrer esse homem que se encontra em estado grave. Já o condutor, ele foi autuado em flagrante e, de acordo com informações da Polícia Militar, estava com sinais de embriaguez. Eu volto ao estúdio.